Olá pessoal, Joel Amaral com vocês aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui ó, na beiradinha do mar. Estou aqui na cidade de Capão da Canoa, do querido estado do Rio Grande do Sul. Olha a cidade aí pra vocês verem. Ali é a imagem da mãe Iemanjá. Porque hoje eu vou cantar pra vocês aqui uma moda que foi gravada pelo Carlite Baduí que chama Cachoeira de Lágrimas. Uma homenagem a nossa mãe Iemanjá. Desde já peço a todos que por favor deixe o gostei no vídeo, faça algum comentário, compartilhe. Essa daqui é como dizia o saudoso Marcelo Rezende, deu trabalho pra fazer. Tá bom pessoal? Forte abraço a todos vocês e obrigado pelo carinho de sempre. Vamos ao modão! Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira, cachoeira. Depois que ela foi embora, minha vida é chorar Não tenho mais alegria, vivo sempre a recordar Firmei o meu pensamento e fui à beira do mar Revei muitas rosas brancas de presente a Iemanjá Cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas Cachoeira Seja rindo ou chorando, um dia se voltar Como existe Deus no céu e a rainha do mar Como já chorei por ela, por mim ela vai chorar Formando uma cachoeira pra minha fé confirmar Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira, cachoeira